Estão abertas as inscrições para o concurso Você no Rali da Safra 2012, um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. Priscila Biancarelli Nunes, coordenadora do Exalc Log, traz mais informações sobre a iniciativa. Bom, o Rali da Safra é uma expedição realizada por uma empresa que se chama Agroconsulte, e o Exalc Log, que é o grupo de pesquisa aqui da Exalc, em logística agroindustrial, tem uma parceria em participar desse evento que percorre o Brasil nas lavouras de soja e milho durante a safra. O principal objetivo dessa parceria é ter um cunho logístico dentro do Rali da Safra, e ao mesmo tempo envolver os estudantes de graduação, dando uma oportunidade para que eles tenham contato com a prática dessa expedição. Então, o concurso visa selecionar estudantes que tenham interesse em participar dessa expedição, onde eles vão enviar um artigo para a gente, e o melhor artigo vai ser premiado com uma viagem dentro dessa expedição. Então, oi, 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 oi.